A CIDADE NO BRASIL Bom dia telespectadores de Metrópolis. Eu sou o Eric e isso aí é Portugal. E isso aí é alto. É a aldeia onde eu vivo. E isto aqui são os meus vizinhos. Ah, bom, oi. É, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL Sem tampa? Pois, não tampa não. Tenho um café, sou taxista, faço muita coisa. Faz por gosto. Tem mesmo que se fazer por gosto. Se não se fizer por gosto, mal vai a vida. A minha mulher trabalha aqui também comigo. Ajuda-me aqui o feminista. Ela é a principal obreira disto. Ela tem que estar aqui sempre. Eu é que não. Eu sou comerciante. Antonieta. Chegamos de manhã por volta das nove. E depois puxamos por volta das onze. Meia-noite por hoje. Temos que aguentar o dia todo. Temos que ir à lojinha também, até deu os clientes. Depois ele é taxista, tem que ir a andar com o carro. Cada zona tem a sua característica de trabalho. Isto não é nada igual. A cidade é de uma maneira. E aqui nós aqui somos... Isto aqui é considerado província. Aqui trabalha-se de outra maneira. Muito diferente do pessoal da cidade. Faz conta que é uma família. Trabalhamos em família. Sem ser em nada, às vezes, a gente... É uma família que a gente tem. Nós acabamos sempre conhecidos e as pessoas até têm uma certa amizade. A gente e a gente com as pessoas. Por exemplo, encomendam serviços para ir ao hospital, a consultas. Vamos tratar de certos serviços. Muitas vezes as pessoas vão fazer escrituras, precisam de testemunhas. Nós somos testemunhas. E assim são coisas de serviços de noveno. Depois, esta noite é uma noite especial. Vamos juntar com os meus amigos e vamos beber um pito ou dois. Nos pode beber muito. E vamos fazer uma festa para a gente entre amigos. Praticamente. A música para mim é um passatempo. É um óbito. Gosto muito de música. A música popular portuguesa é a das músicas que eu não gosto. Mas a meu gosto, bem a meu gosto, o fato é que eu... É que mexo as medidas, como costumo dizer. O que é que mexo... É que mexe, eu não gosto, bem a meu amor. Música Um grande brilho, eu vou orar a rígara. Um que estranha mirar, eu recordar-te neste momento. Um grande brilho, eu vou orar a rígara. Um grande brilho.